MÚSICA Que isso é coisa que não está a dar Por isso anda, vem bailar comigo Faz o que eu te digo, sei que vais gostar Encaixa a perna Cintura à roda Anda a dançar com o duro que está na moda Mexe e remexe Encosta, encosta Anda a dançar com o duro, tu vais ver que gostas MÚSICA Meu amorzinho sabe até bailar Quer seja tango, valsa ou rock'n'roll Mas eu agora quero é repular Esta nova dança das terras do sol Eu já não quero nem rumba, nem salsa Porque isso é coisa que não está a dar Por isso anda, vem bailar comigo Faz o que eu te digo, sei que vais gostar MÚSICA Encaixa a perna MÚSICA Cintura à roda MÚSICA Anda a dançar com o duro que está na moda MÚSICA MÚSICA Mexe e remexe MÚSICA Encosta, encosta MÚSICA Anda a dançar com o duro, tu vais ver que gostas MÚSICA 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 Encaixa a perna MÚSICA MÚSICA Cintura à roda MÚSICA 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 Anda a dançar com o duro que está na moda MÚSICA MÚSICA Mexe e remexe MÚSICA MÚSICA Encosta, encosta Anda a dançar com o duro, tu vais ver que gostas